Vou contar um spoiler pra vocês. Mais um mês e mais um monte de novas séries ruins. Este é mais um Séries do Mês do Nerd Rapugento, agora com as séries que estrearam no mês de outubro. Gigi Does It, o canal IFC, é um canal pago americano que eu tenho que dar o braço a você. Ele experimenta novos formatos, tem uma programação original. Só que Gigi Does It é uma série que, acredite, não tem razão pra existir. É um cara sem graça, vestido como uma senhora sem graça que ganhou dinheiro, e que passou a fazer umas coisas sem graça por nenhum motivo aparente. A velha surda da Praça Nossa ganharia um Oscar se comparado a essa Gigi. É uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi, olha que eu vejo muita porcaria. Benders, outra comédia estranha do canal IFC, essa sobre relacionamentos e que os personagens principais são homens comuns, jogadores de hóquei de um time amador, que conversam sobre o nada. Tipo, eu não entendi a ideia. Acho que nem os roteiristas entenderam, é só uma série ruim que não chega a lugar nenhum e eu duvido que ela passe da primeira temporada. Dr. Ken. Ken Jeong é um ator comediante que na vida real, além de ser ator e comediante, é médico de verdade. Sim, ele é formado em medicina e atende como médico. Ele é carismático e rouba cenas nos filmes em que ele participa, como se bebê não case ou como o maluco Ben Chang na sensacional série Community. Agora ele ganhou uma série própria, uma comédia, em que ele é um médico que tem que se virar com trabalho, família, casamento, blá blá blá. É uma comédia mais do mesmo, a mesma fórmula, os mesmos personagens, o mesmo humor que qualquer outra comédia tosca. Dr. Ken parece ser aquela série que você assistiu trocentas vezes e continua sendo a mesma coisa. Se Hollywood gosta mesmo do Ken, por que raios deram uma série tão ruim pra ele? From Darkness. Minissérie policial em inglês em quatro partes. Claire Church é uma ex-policial que foi morar em uma ilhazinha afastada da civilização pra fugir de um passado violento. Só que alguns crimes antigos foram descobertos e só ela pode desvendar o mistério. O clima da série é bom, o ritmo é interessante, o melhor de tudo são apenas quatro episódios, não é uma série pra encher o saco. Se tudo que eu falei sobre From Darkness te interessou, veja. Não é ruim. Queijoal. Uma série de relacionamentos sobre um irmão solteirão e sua irmã recentemente divorciada que voltam a morar juntos mais a sobrinha adolescente. É aquela comédia pra um público mais adulto, em que a gente parece que não ri. Parece que ela foi feita mais pra pensar do que pra rir. Se você tem mais de trinta anos, dá uma olhada. Pode ser que você se veja em algumas das situações. Unforgotten. Uma série inglesa sobre uma policial que decide descobrir a causa da morte de um jovem trinta e nove anos após o seu assassinato. Unforgotten é complexa, tem algumas reviravoltas e os atores são bons, mas não é série pra mim. As séries inglesas provavelmente são direcionadas pra um público diferente. Eu sempre digo que tem alguma coisa nelas que me incomoda. Raramente eu gosto de séries inglesas. Mas tenta lá. O texto não é ruim, os personagens são interessantes e pode até ser que você goste. Super Mansion. Super Mansion é uma versão super-herói de Frango Robô criada pro canal Crackle. Sabe Frango Robô, aquela animação tosca mais divertida que passa na Adult Swing e na Cartoon Network? Então, é o mesmo tipo de humor, só que na onda dos super-heróis. A curiosidade é que o personagem principal, o Titanium Wrecks, é dublado pelo Bryan Cranston, o eterno Mr. White de Breaking Bad. Divertidinho, dá pra perder meia hora. The Last Kingdom, uma série baseada no livro Crônicas Saxônicas do escritor inglês Bernard Cronwell sobre Utherard, um personagem inglês sequestrado por vikings dinamarqueses quando era criança. A série tem oito livros que já foram lançados no Brasil. E a BBC América tentando dar uma de Game of Thrones. Se você gosta da série Vikings do History Channel, provavelmente vai gostar de The Last Kingdom. Mas não se empolgue, com o decorrer da história os vikings vão ficando cada vez mais em segundo plano. O primeiro episódio é bom, melhor do que eu esperava, e a história é bem contada. A apresentação é boa, os atores são bons apesar de alguns momentos óbvios. Eu gostei. Esqueça aquela porcaria de The Bastard Executioner e The Last Kingdom. A série tem muito mais potencial pra ser a série que você vai acompanhar. Vale a pena dar uma olhada. Crazy Ex-Girlfriend Mulher larga carreira de sucesso em Nova York pra ir atrás de um ex-namorado numa cidadezinha no meio do nada na Califórnia. É uma série divertidinha, a atriz principal é boa, tem altas cenas musicais, e se isso não é série pro público feminino, eu não sei o que é. É uma série boazinha, fofinha, bem escrita, divertida. Parece que pouca gente se interessou por ela. River é um velho detetive sueco que trabalha na Inglaterra e que sofre pra investigar o assassinato de uma colega. E ele é assombrado por fantasmas do passado. Literalmente. Na verdade é uma série lanta pra caralho e a gente tem que suspender muito a descrença pra acreditar que a polícia mantém um detetive com tantos problemas mentais do trabalho quanto ele. Série policial pra gente velha que gosta de sofrer. The XPM Uma série australiana muito estranha sobre um ex-primeiro-ministro que gosta de aparecer na mídia pelas razões erradas. Não tem graça, as piadas são forçadas, as ideias são estúpidas e eu nem sei porque eu perdi meu tempo com ela. Aliás, eu sei, pra gravar esse vídeo. Mas você não precisa perder o seu. The Romeo Section Série canadense de espionagem com corrupção, mentiras e assassinatos. Bem vindo ao mundo de The Romeo Section, uma série onde os espiões são recrutados para seduzir por segredos. A primeira impressão que eu tive é que a série leva quatro horas pra chegar em algum lugar. Mas depois de pesquisar um pouquinho parece que é a mesma ideia da série. The Romeo Section não foi criada pra ser óbvia. Nada é pra ser imediatamente claro e a trama é deliberadamente complexa, o que passou a ser um pouquinho mais interessante. Eu confesso que me pegou de surpresa, o que é bom, mas não sei se me interessou tanto assim pra eu continuar acompanhando. Trust Me Toad. Cinco minutos de série e você já vai saber de uma coisa. Trust Me Toad vai ser cancelada muito em breve. Não tem graça, não tem motivo, não funciona. Eu não sei como eu consegui assistir o primeiro episódio inteiro. Se você ainda não viu, nem tente. Jekyll and Hyde. Uma série meio estranha sobre o filho do Dr. Jekyll que quando fica nervoso vira um monstro com problemas de temperamento. Nessa série o Sr. Hyde não é só um sujeito monstruoso como na história original. Ele é tipo um incrível Hulk. Ele se transforma e fica super forte. Péssima ideia. Péssimo texto. Direção pretenciosa. Sem identidade. Personagens ridículos. Atuações terríveis. Bobagem completamente desnecessária. Série ruim demais. Um desastre completo. Eu fico imaginando os roteiristas tendo ideias pra essas séries. Vamos fazer ninjas zumbis indianos. Cachorros monstros com cara de ator ruim. Monstros ridículos. Uma ideia mais bizarra do que a outra. Jekyll and Hyde é tipo um Penny Dreadful, só que pros fãs de Flash. Supergirl. Supergirl é uma série de super-heróis direcionada pro público feminino adolescente. No primeiro episódio uma personagem aleatória numa lanchonete fala Você pode acreditar? Uma super-heroína feminina? É bom pra minha filha ter alguém em quem se inspirar. E essa frase define toda a série. O público feminino não recebe muito, não é devidamente representado na cultura pop quando a gente fala de super-heróis. Supergirl entrega isso e faz com que Supergirl seja uma série pra um público que tava pedindo por ela. O roteiro é bobinho e os arcos de história apresentados não fazem muito sentido pro fã de quadrinhos. O planeta Krypton explodiu e existe uma máfia kryptoniana em algum lugar do espaço planejando contra Supergirl. Mas a série é honesta e não desafia muito seu verdadeiro público. Meninos e meninas adolescentes que nunca leram quadrinhos na vida. E nisso a série acerta em cheio. O piloto foi liberado uns meses antes e o boca a boca funcionou. E Supergirl teve a maior estreia de série de super-heróis de todos os tempos. Wicked City, uma série policial com dez episódios na primeira temporada que se passa nos anos 80 em Los Angeles. Cada temporada mostrará um crime diferente e que realmente aconteceu na cidade. O problema é que a série parece reciclada de qualquer outra série de detetive, dois parceiros que não se querem, jogo de caterrato, investigação padrão de séries padrão, direção, atuação, fotografia, tudo igual a qualquer série policial genérica. Não tem um grande diferencial. A única coisa boa é que não é uma série de um assassino por episódio. A coisa ruim é que parece uma série de um assassino por episódio. A história não me pegou e eu não fiquei com vontade de assistir ao segundo episódio dessa versão de True Detective dos Pobres. Ash vs Evil Dead. Ash vs Evil Dead é a melhor série de todos os tempos. Só isso. Eu fiz um vídeo exclusivo para comemorar a volta de Ash Williams, o maior herói do cinema de todos os tempos. Clique aqui e assista. Chupa Luke Skywalker! Liberar um piloto de uma série, como aconteceu em Supergirl, funciona para alimentar o boca a boca do público? Deixe a sua opinião nos comentários. O Nerd Rabugento é um canal independente e que não tem patrocinadores. Se você gosta disso e quer que o canal continue assim, vire um patrão. Faça o canal crescer cada dia a mais. E não perca nenhum novo vídeo do canal. Inscreva-se e me siga no Twitter e no Facebook. E é lá que eu aviso sempre que sair alguma novidade. E se você ainda não viu, assista aos vídeos anteriores. Seja um cara melhor, muito mais feliz, explore novos conteúdos. Aqui estão alguns links de uns brothers pra você assistir. Tem pegadinhas com os primitivos, doideiras com La Fênix, música com o Bruno JPP, humor com o canal Ishi e listas com o Super 8. Clica, assiste e se inscreve no canal dos caras. Tchau, tchau.